Foi neste local que o comerciante Fábio Uema foi baleado no peito, rosto e abdômen. Testemunhas afirmaram que dois homens chegaram em uma moto e armados desceram para supostamente cometer um assalto. O comerciante teria saído com um facão e os criminosos começaram a atirar. O dono do estabelecimento saiu e avistou o que estava na moto e tacou o facão nele. O que saiu correndo visualizou que o companheiro dele do crime estava sendo atingido pelo dono do estabelecimento e pegou e voltou atirando já. O dono do estabelecimento conseguiu se desviar ainda dos tiros. Foi quando da moto desceu, sacou a arma e deu um tiro nas costas dele, que foi o primeiro tiro que acertou nele. Depois que caiu neste ponto, a vítima foi alvejada novamente, socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O comércio seria visado por criminosos, pois aqui não funciona apenas uma loja de materiais de construção. O movimento de cliente para pagar a conta é grande, que funciona como se fosse uma lotérica, então recebe muito dinheiro. Durante o tiroteio, este coletivo que passava na rua foi alvejado do Parabrisa, ou Vitomuto. O projétil que atingiu o vidro e não transfixou poderia ter acertado o motorista. As imagens do circuito interno do ônibus podem ajudar na identificação dos criminosos. A polícia tem as características dos suspeitos e da moto utilizada. A perícia esteve no local para juntar provas e recolher cápsulas para exame balístico.